E esse momento esportivo do governo e do município, momento importante aí, questão de infraestrutura e o sistema esportivo vibrando, aguardando essa agenda do governo aí? É, eu acho que é fundamental, né? A gente tem uma diretriz central no esporte, o desenvolvimento das atividades esportivas, desde a função mais básica na formação da pessoa até o profissional. O Marcel tem feito um grande trabalho e em parceria com os municípios isso se inclina em muito. É exemplo de Campo Grande, de tudo que nós temos conquistado aqui para o município, tem muito a ver com essa parceria, com essa capacidade de conversação entre município e estado, aplicação conjunta de recursos, de esforços e o resultado aparece. É, como a gente está tendo agora o Guarandizão sendo inaugurado, essas competições internacionais vindo para cá, as de atletismo que virão com equipamentos, a de natação. Enfim, eu acho que o esporte vive um momento importante no Mato Grosso do Sul, como foi falado aqui, um pouco do resgate do nosso protagonismo, da nossa importância. E tudo isso tem um propósito maior, né? O esporte, ele está na vida do cidadão, não há sociedade sem uma cultura esportiva avançada e a gente tem que fazer política pública pensando um pouco nisso. Então, tanto o governador Reinaldo, quanto aqui no caso de Campo Grande, o prefeito Marcos Strad, tem isso de maneira muito clara. E colocaram profissionais extremamente competentes para conduzir essa política pública. Então, a gente fica muito satisfeito que tudo isso esteja acontecendo aqui no nosso estado. Sobre o setor de rendimento, o Marcelo tem reivindicado, o senhor é uma criação de um centro de treinamento aqui, né? Pensando no rendimento e pensando em levar o nome do Mato Grosso do Sul para fora, que hoje já tem uma bagagem boa. Como é que está sendo costurado esse centro? É, o Marcelo tem nos cobrado isso. Você vê que eu acho que é a ponta do pirâmide do esporte, né? A alta performance, o rendimento. E ele nos apresentou um projeto e fomos buscar orçamento. Puxa daqui, tira dali. O governador Reinaldo entende que é importante e vai sair. Nós vamos avançar agora no projeto para ver se no início de 2021 a gente inicia a construção no complexo dos Parques dos Poderes, um centro de treinamento de alto rendimento para que a gente tenha esse equipamento à disposição da sociedade sul-mato-grossense, da sociedade esportiva do Mato Grosso do Sul. Como é que você avalia o interior do estado, a infraestrutura também, também de orçamento das emendas parlamentares também? A gente acompanhou alguns do Beto Pereira, também do Luiz Ovando, para a estrutura do interior. Muito importante. Eu acho que quando a gente pensa o Mato Grosso do Sul, a gente não pode olhar a cidade A ou B. Em vários equipamentos esportivos foram reformados, revitalizados, resgatados e projetos também novos que estão esparramados em várias cidades do estado. E o Marcelo tem feito isso muito bem, conversado com os prefeitos e costurado parcerias para viabilizar o desenvolvimento dessa estrutura. Então, se nós olharmos cada um dos municípios, vocês vão poder ver que em vários deles nós temos um equipamento ou em execução, ou executado, ou a ser executado agora nos próximos dois anos, e sempre em parceria com o município.